Olá pessoal, tudo bem? Bom, antes da gente passar para a parte dos números complexos na forma trigonométrica ou polar, vamos resolver alguns exercícios relativos ao módulo e o ângulo dos números complexos. Então aqui eu tenho quatro números complexos, z1, z2, z3 e z4, e eu quero calcular o módulo e o ângulo de cada um deles. Então a gente vai utilizar aqui o formato geral do número complexo na forma retangular, ex mais yi, então por comparação eu sei qual é a parte real e qual é a parte imaginária. Sei que o módulo é a parte real ao quadrado, mas a parte imaginária ao quadrado, e sei também que a tangente do ângulo do argumento é a parte imaginária dividida pela parte real. Tá certo? Então começando com o item A, o número complexo 5 mais 5 raiz de 3i. Esse número representado aqui no plano complexo, ele tem parte real igual a 5 e parte imaginária correspondente a essa altura 5 vezes raiz de 3. Eu quero determinar o módulo desse número, ρ1, do número z1, e o ângulo θ1. Como que eu faço? Ora, isso daqui é utilizando essa equação, ou usando o teorema de Pitágoras, eu tenho um triângulo retângulo cuja hipotenusa é ρ1, um cateto é a altura, 5 raiz de 3, e outro cateto é a base, 5. Então aqui usando Pitágoras, ou essa equação aqui é a mesma coisa, 5 ao quadrado é 25, 5 raiz de 3 ao quadrado é 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, então é 25 vezes raiz de 3 ao quadrado, é 25 aqui, então eu tenho 25 mais 25 vezes 3, então 25 mais 75, 100 raiz de 100, 10. Então o módulo, o comprimento desse segmento aqui em vermelho, a distância da imagem do pontinho vermelho até a origem é igual a 10. E quanto vale o ângulo? A tangente do ângulo vale cateto oposto, essa altura que é 5 raiz de 3, que é a parte imaginária do número complexo, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, que é a parte real, 5. Aqui está. Ora, 5 corta com 5, eu quero saber então qual é o ângulo cuja tangente vale raiz de 3. Ninguém é obrigado a decorar esse tipo de coisa, pode pegar uma calculadora e fazer a conta, mas aqui eu coloquei uma tabelinha dos ângulos mais comuns, dos ângulos notáveis, então ângulo de 0, 30, 45, 60 e 90 graus, eu vou continuar trabalhando com graus por enquanto, mais tarde eu vou voltar a trabalhar com radianos, seno de 0 é 0, de 30 é 1,5, etc. Então aqui eu tenho uma tabelinha bastante convencional dos ângulos mais relevantes. Então, qual é o ângulo cuja tangente vale raiz de 3? Então eu vou aqui na tangente e vejo, ora, raiz de 3, o ângulo é 60 graus. Então, o ângulo correspondente a esse número complexo, o argumento desse número complexo é 60 graus. Bastante simples então, não? Vamos ver o item B, Z2 igual a menos 2 mais 2I. Esse número complexo está aqui representado, ele está no segundo quadrante, ele tem parte real negativa, igual a menos 2, e tem parte imaginária positiva, igual a 2. Eu representei aqui o módulo ρ2, o ângulo θ2 e o ângulo α auxiliar aqui, tá? Então, quanto vale o módulo? O módulo vale a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então vale a raiz de 4 mais 4, raiz de 8, que é igual a 2 vezes raiz de 2. Esse é o módulo. Quanto vale o ângulo? Bom, como eu estou no segundo quadrante, é mais fácil trabalhar com o ângulo α, trabalhar, considerar apenas comprimentos aqui positivos. Então, a tangente do ângulo α é o cateto oposto, cuja altura aqui é 2, dividido pelo cateto adjacente, cujo comprimento aqui é 2. 2, 2. Então a tangente de α vale 1. Qual é o ângulo cuja tangente vale 1? Seno e coseno são iguais? 45 graus, estava na tabelinha anterior, tá? Então α vale 45 graus. Mas o argumento do número complexo não é α, é θ2. Mas é bastante simples aqui, né? Eu sei que θ2 mais α vale esse ângulo rasante inteiro, vale 180 graus. Portanto, θ2 é 180 graus menos o ângulo α. Então vale 135 graus. Está exatamente aqui, na metade do segundo quadrante, esse ângulo, 135 graus. Terceiro exemplo, Z3. 7,25 menos 3,38i. Bom, a representação está aqui, a parte real é positiva, 7,25, a parte imaginária é negativa, 3,38, negativo aqui, certo? Eu representei o módulo ρ3, o argumento θ3, argumento positivo, e o ângulo auxiliar α. Aqui, tá? Então o módulo é a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, tá? O módulo é o comprimento desse segmento em vermelho. Aqui eu sou obrigado a pegar uma calculadora, tá? Tem que pegar uma calculadora e fazer essa conta, e resulta no módulo de aproximadamente igual a 8. E quanto vale o argumento? Bem, quanto vale a tangente desse ângulo α? Tangente do ângulo é o cateto oposto, é esse comprimento aqui, que é 3,38, dividido pelo cateto adjacente, que é esse comprimento aqui, que é 7,25. Então, tangente de α é 0,466. E isso não tem naquela tabela de ângulos notáveis. Eu sou obrigado a utilizar uma calculadora. Antigamente a gente usava uma tabela de senos, cossentos e tangentes. Qual é o ângulo α cuja tangente vale 0,466? Eu tenho que fazer a função inversa da tangente, tá? É a função arco tangente. Nas calculadoras está como tangente a menos 1, tá? Então, arco tangente de 0,466 é o ângulo α. Pegando uma calculadora, isso eu obtive 25 graus. Então, significa dizer que a tangente de 25 graus é 0,466. O arco tangente é a função inversa da tangente, tá certo? Mas o meu argumento não é 25 graus, é o θ3. Mas eu sei que α mais θ3 é igual a 360 graus, tá? Ou poderia também utilizar um ângulo negativo. Então, θ3 é igual a 335 graus, ângulo positivo. Se eu medir o ângulo aqui, se eu fizer no sentido horário, eu vou obter menos 25 graus. Menos 25 graus é congruente com 335 graus. As duas formas são válidas, certo? Continuando aqui, z4 é igual a menos 6i. É um número imaginário puro, tá? A parte real é nula. Esse número representado aqui no plano complexo, ele está sobre o eixo imaginário na parte de baixo, na parte negativa. Então, aqui não precisa fazer conta nenhuma, na verdade. Qual é o comprimento desse segmento em vermelho? A raiz quadrada é de zero ao quadrado mais 6 ao quadrado. É 6. O comprimento é 6. É o módulo aqui, certo? Então, é 6. E quanto vale esse ângulo? Também não precisa fazer conta nenhuma. Eu tenho aqui 90 graus mais 90 graus mais 90 graus. 270 graus sem fazer conta nenhuma. Ou, indo no sentido horário, ângulo negativo, daqui até aqui eu tenho um ângulo de 90 graus no sentido horário, menos 90 graus, que são ângulos congruentes. Então, aqui foram exercícios para esclarecer o cálculo do módulo e do ângulo de um número complexo. Agora sim, na próxima aula, a gente vai falar sobre forma polar ou trigonométrica de um número complexo, que utiliza módulo e ângulo. Tá certo, pessoal? Até lá, então! Tchau! Tchau!